Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Louvor e glória ao Pai, ao Filho sumo bem, e ao Seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. 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 E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém Felizes os que ouvem a palavra do Senhor E a praticam cada dia Meu alimento É fazer a vontade do Pai Esperando esperei no Senhor Inclinando-se ouviu meu clamor Retirou-me da cova da morte E de um charco de lodo e de lama Colocou os meus pés sobre a rocha Devolveu a firmeza a meus passos Canto novo Ele pôs em meus lábios Um poema e louvor ao Senhor Muitos vejam, respeitem, adorem E esperem em Deus confiantes É feliz quem a Deus se confia Quem não segue os que adoram os ídolos E se perdem por falsos caminhos Quão imensos Quão imensos, Senhor, vossos feitos Maravilhas fizestes por nós Quem a vós poderá comparar-se Nos desígnios a nosso respeito Eu quisera, Senhor, publicá-los Mas são tantos quem pode contá-los Sacrifício e oblação não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse, eis que venho Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração, vossa lei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Meu alimento é fazer a vontade do Pai Eu sou pobre, infeliz, desvalido Porém guarda o Senhor, minha vida Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fecheis os meus lábios Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vossa graça Vosso auxílio e lealdade da rei Vossa graça Vossa graça Sem conta me cercam Minhas culpas me agarram Minhas culpas me agarram Me prendem E assim E assim já nem posso enxergar Meus pecados são mais numerosos Que aos cabelos Que aos cabelos da minha cabeça Desfaleço e me foge o alento Dignai-vos Dignai-vos, Senhor, libertar-me Vinde logo, Senhor, socorrer-me Mas se alegre em vós, rejubile Todo ser que vos busca, Senhor Digam sempre, é grande o Senhor Os que buscam em vós seu auxílio Eu sou pobre, infeliz, desvalido Porém guarda o Senhor minha vida E por mim se desdobra em carinho Vós me sois salvação e auxílio Vinde logo, Senhor, não tardei Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu sou pobre, infeliz, desvalido Porém guarda o Senhor minha vida Essa será a aliança que concluirei com a casa de Israel Depois destes dias, diz o Senhor Imprimirei minha lei em suas entranhas E hei de escrevê-las em seu coração Serei seu Deus e eles serão meu povo Cria em mim um coração que seja puro Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Ó Deus, Pai de bondade, testes o trabalho aos seres humanos Para que unindo seus esforços progridam cada vez mais Concedei que em nossas atividades Vos amemos a vós como filhos e filhas E a todos como irmãos e irmãs Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Obrigado.